Uau, hoje a gente vai mostrar um brinquedo que ele é muito legal, muito genial, que é Doutora Brinquedos e seu hospital Peraí pessoal, tá a doutora aqui, tem o material dela Tem a Leib e tem o gelinho também, pessoal Então, vamos lá, bi? Vamos lá? Segura aqui o celular pra mim Mostra pra cá, eu abri-lo, segura sempre Eu também vou abrir Mas mostra o celular pra cá, bumbina Oh, meu Deus Que muitinho Um óculos, não, de qualquer jeito não Olha, um óculos Que lindo, olha esse óculos Muito lindo, né? Olha, Tim e Tia Os Doutora Brinquedos Tem um coraçãozinho, ó, querido Todas são meus A Doutora Brinquedos E os outros brinquedos Todas são meus Tem mais outro, olha, que legal Que bonitinho Olha a Leib Ela mexe o bacinho Ela mexe o bacinho Pessoal, eu já mostrei pra eles Olha o gelinho pessoal, que lindinho E olha Olha que lindinho Olha a Doutora Brinquedos Olha a Doutora Brinquedos Ele também mexe o bacinho Pra lá e pra cá Olha a Doutora E ele não tem pé Olha a Doutora Brinquedos Ela mexe o bacinho Tira uma da cara Doutora Brinquedos Ela mexe o bacinho O cabelinho dela, ó O cabelinho dela Vamos mostrar Vamos mostrar Mostra-nos pra cá Coloca-nos pra cá Ei, rapaz Pode Pode me bater Ela não quer mostrar Doutora Brinquedos Eu vou brincar E o gelinho Eu quero brincar Mostra aqui Doutora Brinquedos E ele não deu chato Olha o cabelinho da Doutora Brinquedos Então vamos ver Mais uma coisa aqui Olha Também tem mochurinha Tem isso daqui de médico Tem mochurinha Tem isso daqui de um de bebê Pessoal, ó Tem mochurinha, ó Uma pinça Tem mochurinha, ó E uma injeção Outra injeção, ó Tá, pessoal Nós vamos brincar agora, né? Pode, pessoal Vem cá Segura aqui, ó Não, Doutora Doutora, Doutora Tá precisando da sua ajuda, Doutora O quê? Lá no hospital Lá no consultório Vem mais pra cá Aí, aí, aí Chama a Leiby Leiby, Leiby, Leiby Cadê a Leiby, Leiby, Leiby A Leiby sumiu A subiu não, vem O que foi, gelinho? A Doutora Tá precisando da sua ajuda Vem com a gente Vem com a gente Para, Doutora E na minha frente Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Vamos ajeitar aqui Pra mostrar os brinquedinhos Para vocês O que é que é Vamos ajeitar tudo bonitinho Aqui pra vocês Pessoal Qual vocês mais gostaram? Qual vocês mais gostaram, pessoal? O meu Ou o dela? Todos são tudo bonitos Muito bonitos Cuidado Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau, pessoal Adorei conhecer vocês Tchau Eu adorei conhecer vocês Eu adorei conhecer vocês Tchau Tchau Tchau